Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Léo Vlog na Voz, tudo bom com vocês? Galera, hoje, como o título da Thumb, já se pode identificar, que eu to a minha foto com o Léo Santana Eu vou tentar explicar pra vocês como é que foi a experiência de conhecer o Léo Santana E um pouco dos bastidores do Festival do Vim, como que eu cheguei nessa etapa basicamente Então, é... lógico, antes desse vídeo começar, já sabe o procedimento todo já Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder notificação a mais Então, o vídeo vai ser meio curto, uns 5 minutos, mais ou menos Mas é pra vocês entenderem o que aconteceu Vamos lá Quando eu fui pra Itaperuna, passei 3 dias, basicamente, lá Pra trabalhar numa festa lá, basicamente, Festa Julina Então, não deu pra gravar pra vocês, porque lá eu tentei focar mais no Festival do Vim E não na Festa Julina Eu sei, senão ia dar copyright nos meus vídeos aí Ia dar strike, então eu já tomei um, não quero tomar outro E tipo, quando eu cheguei, eu falei assim, pô, vou ter que ir pra Varrissai Quando eu fui pra Varrissai com meu patrão, que a gente foi cobrir o Festival do Vim Eu já pensei, já vou gravar logo o vídeo do Festival do Vim Mas só que, na minha cabeça, eu tava pensando assim, pô, eu vou lá conhecer o Léo Santana Eu vou entrevistar ele, vou tentar falar com ele Até que meu patrão chegou pra mim e falou, não, não pode, cara Não vou tentar pelo menos só, ou seja, vai usar só o que pode só Mas não, só vai conseguir se eu tirar foto, pelo menos eu Tá, pelo menos tirar foto eu consegui Eu vou conseguir, beleza Dali, foi tranquilo Chegamos em Varrissai, trabalhei danado, fui ajudando ele Quando chegou o momento do Léo Santana chegar Quando ele chegou lá no camarim Eu pensei, cara, é o momento, velho Eu já tava todo nervoso Aí eu pensei, cara, fiquei nervoso Muito nervoso Tipo, você conhece seu ídolo, beleza Agora você vê ele pessoalmente Falar com ele Cara, é outro patamar de vídeo, cara É outro patamar de coisa Mas só que, na hora que eu ia tirar foto com ele Eu pensei, pô, vou gravar um vídeo Mas só que eu não tava com o meu telefone na hora Então eu pensei, cara, meu patrão Alguma pessoa vai tirar foto Tiraram a foto minha junto com ele lá E mandaram pra mim Gostei muito disso, porque Léo Santana, como eu posso escrever pra vocês Ele é um cara muito simpático Eu sei, ele tem 2 metros de altura, cara Ele é mais alto que eu Como vocês viram a foto que eu postei no meu Facebook Ou seja, no meu Instagram Pra quem não sabe, meu Instagram tá aparecendo embaixo aí Arroba LéoVlogYT2 Cara, ele é muito alto Você não tem ideia Ele é muito alto, velho Ele é alto mesmo Mano, eu fiquei sim, cara Eu fiquei pouco Ainda brinquei com ele ainda dentro do camarim Falei assim, pô, Léo é meu charada, cara Eu sou seu fã, não sei o que lá Pô, ele gostou demais Depois do... Quando acabou o show Eu, basicamente, eu fui Fui vir e descendo a escada Falei assim, pô, cara Brigadão, cara Showzaça, velho Ele foi... Ele falou mesmo no story dele Que foi a primeira vez dele em Vai e Sai Foi mesmo E ele nunca sentiu a energia tão... Tão positiva como teve em Vai e Sai, cara Ou seja Foi energia muito da hora Eu, basicamente, eu gostei muito De ter participado desse festival do Vim Como trabalhar na produção e tal Agora que o meu trabalho é esse, né E, tipo Eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Mas, cara Conheceu a pessoa que você sempre queria E olha que era uma meta minha Que eu falei Desde o início do ano Eu vou conhecer o Felipe Araújo Na festa de abril Conheci o Felipe Araújo Foto pra vocês aqui aparecendo na tela E depois disso eu falei Cara, agora a minha meta vai ser o Festival do Vim Então, o Festival do Vim foi uma... Um pulo gigante, cara Foi um salto enorme na minha meta, velho Porque eu falei Cara, conhecer o Léo Santana vai ser uma missão meio impossível Porque eu nunca... Nunca... Nunca sabia como é que eram os bastidores do Festival do Vim Tipo, lá dentro, assim, lá atrás, tá Ou seja É muito repórter É muito... Muita equipe lá dentro, lá, trabalhando E, tipo, cada um se empenhando na sua função Seguranças, bombeiros Todo mundo Todo mundo de parabéns pelo... Pelo que foi proporcionado E, tipo Eu fiquei, tipo assim, cara Bem... Bem... Como é que eu posso dizer, cara? Bem feliz mesmo Porque Você tá ali na área mista Entre a plateia e o palco Você tá bem ali na frente, assim O Seguranças na sua frente Ele cantando A galera, todo mundo gritando E eu gravando ali Ou seja, eu falei assim Cara Que momento épico, velho Que momento épico na minha vida Eu nunca passei Nunca... Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida De eu participar, assim Aí depois disso Beleza Eu fui... Voltei, assim Pá Peguei a minha mochila Porque eu tinha virado de Itaperona pra Varissai Aí peguei a mochila, pá Tudo certo Parece, pô Aí Beto Cauê apareceu Só que Beto Cauê não conseguiu gravar ele Tá? Beto Cauê Não consegui mesmo gravar ele Porque ele já tava em cima do palco Já, palco 2 Aí eu não consegui falar com ele Não consegui tirar uma foto Não consegui uma palavrinha com ele Mas Falei, pô Vou embora pra casa Que eu tô cansado Mas se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder notificação a mais E, bom O vídeo foi curto mesmo Era isso que eu ia falar E foi um prazer conhecer o Leal Santana pessoalmente Que era só isso que eu posso dizer Vejo vocês até o próximo vídeo E... Valeu